Quando vi chegando Eu entendi o que você me falou Clareou, clareou Eu já tô filmando Tá parecendo até que o tempo parou Clareou, clareou Não tô nem ligando Foi do meu lado que ela veio sambar Pera aí, pera lá Ela tá me olhando Você não viu, acabou de piscar Olha aí, olha lá Borogodó Rebolado, swingado Igual dela, ninguém tem Borogodó Rebolado, swingado Igual dela, ninguém tem Borogodó Rebolado, swingado